A Tata A Monte Carmelo com fé eu subi Na básica velha a misa assisti E depois voltando fui à igreja nova Quem vai por lá nunca mais quer sair A torre com mais de cem metros de altura Um grande salão pra ficar à vontade Os Romeiros ficam de lá de cima Olhando as paisagens da linda cidade No rio Paraíba alguns homens pescavam Foi sem querer, foi ninguém esperava Ao jogar a rede no fundo da água Não pegaram peixes, pescaram a imagem Foi grande o milagre que eu recebi Da bondosa santa por todos querida Duas vezes por ano eu vou visitar A Nossa Senhora de Aparecida A Nossa Senhora de Aparecida A Nossa Senhora de Aparecida